Salve família, como é que vocês estão? Não pula o vídeo não, que eu quero falar uma parada rápida pra vocês Redes sociais tá passando aí na tela, mas eu queria que vocês me seguissem no Instagram Tamo com quase 30 mil seguidores, beleza? Me segue lá, Rods Odil, vamo pra gameplay E lá vamos nós Fala galera, Odil tá sendo mais um vídeo pra vocês família Olha, dessa vez que eu trazer um vídeo novo, um vídeo diferenciado que os caras tá fazendo agora, que é a nova meta agora O famoso Israel, o famoso Israel de Hunan Agora o Israel, você consegue dar auto-ataque, o Hunan ele espalha E quando você dá o Q no maluco, o Hunan também espalha com o Q do Israel Então é a meta, agora eu quero testar isso na jungle, véi Bagulho é doido, vamo ver que vai virar aqui, chamei o Fiora pra jogar comigo Fiora tá na quarentena, tá meio triste Então, quando você tem amigos Pra jogar, você deve chamá-los pra poder jogar, entendeu? Porque é muito divertido você chamá-los pra jogar, entendeu? É... Assim, devemos ter amizade, amizade é tudo, entendeu? Já dizia... Já dizia Tiaguinho Pode sair, pode sair Isso aí, rapaziada Uhul Vou colocar no mid, tô nem aí Tô de colheita, tô de colheita É o Israel Jungle É o Israel Jungle Nunca critiquei Lógico, nunca criticou Quem é você pra criticar, eu? Você não é nem maluco Eu sou o Fiora Ux, errei ali Não tenho amigos? Arruma um amigo É muito bom quando a gente arruma amigos, velho É... Quando a gente tem amigos pra poder jogar com a gente Pra conversar com a gente É muito importante, gente Agora é sério mesmo A gente brinca aqui, a gente fala as coisas Sabe, a gente zoa bastante Mas tem que ter os amigos pra zoar com nós Pra gente brincar, velho É muito importante isso aí Na moral mesmo Vamos lá Ô, Fiora, boca fedoreta Opa Acabou, acabou Acabou o jogo já, hein O que acabou o jogo? Você tá de azul na jungle? Como que não vai acabar? O quê? Então quer dizer que a gente vai perder? É isso? Tá falando? Não, eu tô falando Sinal que a gente vai ganhar, cara Você tá... Que planeta, velho Acho bom Quem é você na fila do pão Pra me criticar? Tu não é nem maluco, Fiora Já tomei gank aqui já, ó Já imaginei Eu devia ter avisado Me desculpa, foi culpa minha, mano Tô lastroba aí, Fiora faz 2v1 aqui Por que eu não tava narrando? Nossa senhora, eu morri Não deu, rapaziada Foi 2 flechas Desculpa, rapaziada Olha o dano que eu dei, velho Dog e dog Sou o jungle Tenho que gankar É o meta dos real jungles O cara vai tiltar Ixi, tiltou Boa, Fiora Boa, Fiora Boa, Fiora Não tinha flash daí, né? Tive que fazer 2v1 pra tirar o flash Mas o... O cara tá aí ainda? O Caim, tem certeza? Não, pô Ah, tá Eu já imaginaria que ele poderia vir aqui Mas eu tô roubando Tô nem aí Bora Nossa, gostosinho O cara deixou eu puxar ainda, velho O cara pegou tua kill ainda, truta O cara pegou tua kill ainda, truta Não, mas eu acho que eu ia morrer Tá certo O cara fez certo de pegar a kill Trash joga muito Ele tá valendo 300 de gol Se eu não ser um trash Ele errou algumas coisas Mas ele acertou A gente não pode criticar o menino, velho Gente, eu não vou fazer o azul, tá? É, o vermelho Eu vou fazer o azul nesse jogo Ah, mano Eu te campeio pra você morrer Pro Caim agora Caim mid Caim tá ali, ó Não vai ter como fazer nada aqui, não Mano, o que que a Indy tá me ligando? Mano, no meio da live, velho É brincadeira Indy a mosca limpa aqui em casa Quer dizer, limpava, né? Agora eu mudei pra bebedouro Ô, tô tentando subir, mano Você me aguarda aí? Meu, ele vai matar Ih, vai vir pra mim aqui Ah Ah Ai, 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 as fiorinhas Ai, 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 ai Ai, 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 mano Caralho, cara, flechou no mato, velho Que posta, né, velho Que isso, cara? Era muito mino também Eu sou louco, né, velho Bonecão, né, velho Tá vendo? Sabe o que é o nome disso daí? Você, velho Culpa tua Agora tem que dar B, velho Porque eu acho que o Caim vai me matar Culpa tua Não Porra, menor Não vou deixar aqui o não Porra, menor Não é questão de deixar aqui o cara Achei que eu matava o cara Eu também achei que você ia matar o cara Eu também achei, velho Quase que eu monto o cara lá, velho As fiorinhas O cara me jogou com todas as fiorinhas Pra me bater lá, mano Ai, cara Cara, tá 2 barra 1, Fior Tá criando um monstro, velho Não é criando um monstro, cara A primeira vez eu fui tentar fazer play A outra Nossa, Caim tá no 6, velho Não, Caim tá no 6, velho Ah, cara, gente Recupera, cara Não somos o Não, era pra eu ter Pegado essa kill aí no top, mano Tá no dragon, eu acho Ou ele tá me invadindo Tá complicado, velho Tô com medo, Fior, de jogar Campei um cara no mid Que morreu, velho Ó, a Alissandra tá até minha Caim, bote Com a Alissandra lá E já era o Coisa Dive, velho Dive, velho Tem que fazer esse arauto aqui Você vai morrer, velho De novo, você vai morrer, velho Tô na crise aqui, velho Arma aí, ó Arma aí, ó Gostosinho pra tu Perancês aí, ó Vai Ah, eu queria fazer arauto, Fiora Queria fazer arauto, mano Agora, você nem troca com o cara Por que você tá Tô mandando mensagem pra mim, velho Por que você tá Tô mandando mensagem pra mim, velho Por que eu tô jogando pro top Você tá tomando um gun Que tá falando de mim, velho Oh, my God Vai, pega aí Ai, cara Cara, eu já sabia que eu ia perder esse dragão Por isso que eu fui pro top Fazer o arauto, velho O Izil vai Dá pra jogar esse cara aqui? Até dá, mano Mas toda hora você tá trocando com o cara E tá perdendo, velho Olha lá o cara, olha lá, ó Olha a vida dele Se tu tá, tu mata, hein Ou não Segura aí que eu tô indo aí A ult dele, hein A gente vai matar A gente vai matar Não é possível agora Olha lá, mataram lá Vai matar a quantidade de Minion, cara Não tem medo Eu vou farm aqui Calma Bora Cara, a paradinha tá matando aqui Eu Mata os Maitobi Ui Ô, Fiora Vou falar um negócio pra você Eu tô me chutando com você, velho Vou fazer uma ronga Mano, para de que eu me pedi no gunk Enquanto você tá sem vida, velho Sério Deixa eu fazer meu jogo, mano Você fica quieto, velho Para de me pedir gunk Enquanto você tá sem vida, mano Você tá zoando meu jogo Era pra eu ter feito o arauto já faz tempo, velho Caraca, eu tô jogando malzão, velho O que que tá acontecendo, velho Ah, mano, sei lá, velho Isso é um cachorro, velho Caraca, tio O cara fez tab inílio, acabou com você, ó Um item Calma, cara Eu solo ele, cara Solo a bosta nenhuma O Caí tá aqui, cara Eu sei quem tá aí O Ui tá no arauto, velho Ah, mano Tô tentando enxergar o boca fedida Meu Deus Eu vou mandar out aqui, ó Mentira Como sempre, como sempre Eu salvando a besta Falei pra tu que deu bom, cara Tem uma mulher vindo aqui, cara Sai daí, Zé Ih, fui eu Ajuda a mulher que tá doente Ajuda a mulher que tá doente, Fiona Não, não Quero um pouco inera pra pegar a colheita, velho Mano, essa mulher vai vindo pulando aqui Essa mulher vai vindo pulando aqui Quer ver? Sai, sai, sai Pronto, agora sim Pegou uma kill Ah, vem meter de loucão, não Vem pagar de loucão, não Tá dando tudo errado, velho O meu blue não voltou ainda O início do jogo é assim mesmo, cara Mas depois a gente recupera Jogou muito ali Ô, Fiora, agora é sério, mano Ele tá trolando Eu não era nem pra eu estar te gancando, velho Eu tô fazendo toda a minha rotação trollada, velho Tá gancando porque tá meu amigo, cara Certo? Não, que seu amigo, cara Que seu amigo, velho Chega, acabou Vou jogar direito agora Acabou, mano Olha lá, olha lá Vamos fazer o dragão aqui, mano Olha lá, foi obrigado a voltar O cara fez o Aralto, velho Tchau, tchau Vou fazer meu jogo Não, sério Vou fazer o jogo bonitinho Tô trolando o jogo aqui, velho Relaxa, cara Nossa, o Aralto aqui, velho Dragão Olha lá, ele morreu de novo Mas é lógico que ele tá top Se ele pegou o Aralto Ou ele vai mid Ou ele vai top Mano, o Lúcio tá indo no top com o dragão Ah, não, não, não Eu vou morrer desse jeito do coração Obrigado, Fiora Não precisa nem pedir A menina já vem Bora, bora, bora Tanque isso aí, tanque isso aí Mano, segura Sete segundos Eu tô sem golpear Pera, pera, pera Cinco Calma Vai, bate É, piora Deu pau, molequizinho, cara Saiu da minha cara aí, mano Ah, cara, porque tu tá feliz, né, cara Oh, esse W podia pegar na jungle, né, mano Ah, tá bom Tô de runa já Basta de runa Nossa, mano O cara foi explodido aqui, velho Graças a Deus Tô nem aí Beleza, beleza, beleza Tá bom Trash parece que tá em cal Com forces Tá jogando fino, hein O Trash tá jogando fino Preciso voltar a base, velho Urgente, mano Mano, esse cara não vai proteger o mid, não? Meu Deus Mentira Bora, tô de runa Ô, ô Fiora Tô de runa Safe, tô de runa Quase que eu pego na ult, velho Quase que eu pego na ult Não pegou, gente Caim tá aqui level Nível 9, eu tô no 11 Tá safe O segredo é eu não morri Chegando no bot, tá? A gente mata Calma, 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 calma Ô, limpa Mata essa margarida aí, velho Calma, calma, calma Tem o Ard aqui também, ó Bora, runa azada, gente Ah, Lulu, desgraçada Tem que ter flechado pra cá, velho Ah, Lulu pegou, ultou Me levantou, velho Já me levantou no W A Lulu me levantou com a ult Mano, pega esse canhão Ele tá sem ult, velho Massageiro ali, pô Não, mentira Ele tá com ult, sim Acho que ele me matou sem usar ult Ah, eu usei o flech pra fugir pra cá, velho N.A. flash, né, velho Tá bom, tá bom, tá bom Bora, vambora Olha que cê não explita esse maluco aí, hein, mano Quando vai ser o momento que cê vai conseguir splitar ele? Cê vai ter que fazer com o Tello, viu? O Cain é vermelho, velho Vamos dar pra fazer minha bota O quezinho funciona na jungle E nos campeões também Olha o Leblanc aí Cain tá aí? Nossa, a nossa botilha tá resetando no mid Cain vermelho, né Bufado, né Bufado, né Bonecão Ai, mano Tá pra nascer o barão Trots Oh, se cair em vermelho vai ficar gigante, velho Me desculpa, vai ficar gigante no jogo Vem, 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 vem Esse jogo aqui é late game, eu nem clico O Cain tem ult não, tá Mas sem TP? Não Ah, mano Ah, Cain desgraçado Mano, vai logo Mas sem Cain Boa, velho Agora parece um caminhão sem freio Esse maluco, cara Nossa, você mata Ah Não adianta eu ter que ir pra cima dele Com esse bicho aí, velho Você tem que matar esse bicho aí Ó, Pink aí, pai Tá bom, tá bom, tá bom Vou começar a dar dano agora, hein Cainzão vermelho, né Bonecão Ah, a Lissandra tá fraca, velho Depois que ela me ultou, nem deu dano Vou dar uma farmada Vamos dar uma focada no farm aqui Ó, cuidado aí Pelo amor de Deus, hein, mano Aham, é a vida da mulher Vai, Cainz TP, TP, TP Ah, vocês matam o cara É os caminhões sem freio É o bonde dos caminhões sem freio Eu vou falar aqui É o bonde dos caminhões sem freio Nossa, olha esse aqui Leve tudo aí Morreu geral Caiu no lobo Caiu no lobo Caiu daqui Deixa eu, deixa eu, deixa eu farmar Deixa eu farmar um pouquinho Fiora, deixa eu fazer meu gume, velho Tô sem dano Tô contigo aqui Aqui, aqui Tem bala com o Temrute não, hein Deixa aqui, por favor Obrigado Que deixa a kill, cara Quer dar um por si aqui A leva no top que você falou Deixa a kill Tá morto Você não matou o cara Boca fedida Não matou porque você tava incapaz de ter matado Você tinha que ter pensado Não, vou esperar o meu amigo Rodil Ele tá jogando duo comigo O Cainho não mata, velho Ó o cara lá Fortão Cainha vermelho Tive que flechar pra não morrer pro cara, velho Vou botar esse maluco, velho Deixa o head pro Lúcio Que ele tá forte Mas é que eu também tô, né? Sucumba, Fiora Sucumba, sim Sucumba Nos te amamos Rodil, o melhor pescador De todos os tempos Somente Ai, vocês é tudo cachorro Mãe, 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 mãe Espera um pouco mais Mano Quê? Não tida com os cara não Relaxa Tô chegando aí Boa, boa, boa Fiora Eu fui tiltado, velho Caralho Os caras do Platina Tando tiltados Acho que é ok Os caras do Platina Os caras que saem do Gold Acho que jogam muito Que merecem diamante Vou renovar o safado Vou renovar o subi Só dali Só dali O cara é que usou o ult Chegando aí Ele tá sem ult Deixa eu ver como é que a gente vai ganhar isso aqui Caralho Eu não queria que tá na team fight não Senão eu morro Eu flechei na parede igual eu tô agora, velho Bronze aí, cara O meu medo é eu cair em pegar e me levantar Ele me levantou, eu morro, velho Desgraça Ó o Caim ali, ó Papapapá Paparapá Meu Deus do céu Mara, você deu aqui, tá? Os caras querem se pagar de herói aqui no mid Leva tudo, leva tudo Caiu mid, o que essa mulher tá fazendo comigo? Velho Mora, continua aí, continua aí Eu protejo o mid Continua com o treze do Eu celebrei aqui, velho O que? Isso, boa, boa, boa Boa carro de vocês terem levado isso aí Boa carro, mano Bora Oi, amor, fala Que isso aí, velho Sai, Rodolfo Nós tá indo aí, hein Ouviu? Tá Dá pra dar cheese nesse maluco aí? É doideira, quem vai pular de pinto esses touros, mano? Tá bom Vocês tão fightando, velho Eu não, eu fui farmar, filha Ah, tô com 21 na colheita, Fiora É, é barão? Sim, é O Caim morreu Eu tô com 21 na colheita, velho 21 na colheita, mano Tem uma pink aí Tem uma hora que é aqui, ó Já quebrei A gente fight, hein Nossa Cara aqui, ó Pode pegar, pode pegar esse cara aqui Nós tá indo na Lulu aqui, ó Não, não Morou Vai, Rodolfo, brilha Uhu Que louco, gente PG Scania sem freio É na descida esse aqui É caminhão sem freio esse cara aqui O Caim é caminhão sem freio, velho Ai, ai, mano Lúcio tiltado, velho Que tão pra eu ter pegado o head dele Tá brincando, quem? O Lúcio? O Lúcio Meu Deus do céu Brinca, não Tô com trindade, hein Vamos botar base Olha o dragão Bora O que você cai Isso aqui é, velho? Maluco, o cara Quitou o Brasil Não é possível Ele volta, velho Não é possível Ele volta Platina é assim, viu, gente Platina é o Gold Edição de Prestígio O Platina é um cara que Saiu do Gold E acha que joga igual um diamante E acha que é culpa dos caras De não conseguir subir pro diamante É culpa das estrelas Ah, mano Pelo amor de Deus Olha esse boneco, cara Falou, Scania O cara parece um caminhão sem freio, cara Hum, a gente vai perder isso aqui Sem o Lúcio, hein Pode sair A gente vai perder isso aí Sem o Lúcio Cara, o Lúcio Ele não sai da base Próximo que a LB ficar olhando É o Quito Oh, oh Oh Vocês do Platina São muito tiltados Eu já mutei geral já, filho Mano, o cara do Platina É muito tiltado, velho O cara vai ficar na base Por que, velho? O sistema é o Fulspire Ele tem dois bagulhos Usando o skill na base É, rapaziada Doideiro isso aí Esse é o LOL, velho Queimou Para, mano Mano O Lúcio ficou na base Porque o Fiora pegou o head do cara, velho Que que é isso, mano? Ah, mano Acabou Acabou o LOL Acabou o LOL, mano Eu vou importar um maluco desses aí Não, mano, velho Não digitei o momento Nem um para esse cara O cara fica na base, velho Eu atrás Voltei para o jogo Estou leve 17 Porque ela está no 16 Olha lá Ah, mano O cara vai ficar na base, velho Não, 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 não O que que é isso aqui, velho? O cara está na base por um head Não, pode parar, velho Não Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, mano O jogo ganha, o cara O jogo ganha, velho O cara ficou na base por um head, velho Irmão Você Sabe o que está errado Chutou Por um head Ah, pelo amor de Deus Leve isso tudo aí, Fiora Eu protejo aqui, velho Eu acho O que que é isso aqui, velho? Ah, a mulher deu B Ah, o que que é isso aqui, velho? Olha isso aqui Até o Thresh ficou FK, velho Oh, mano Salve, rodil seu líder Diz, ai rei pra Chaco E troll 999 Ah, mano Ah, pelo amor de Deus, Brasil Na moral mesmo, velho Olha isso aqui, mano O Thresh E o Lucian ficou FK, mano Na moral, na moral Mesmo se eu perder esse jogo aqui Eu vou postar esse jogo aqui, velho Isso é patifaria, mano Isso é patifaria Na moral mesmo, velho Isso é patifaria total, velho Fazer uns bagulhos desses, mano Esse cara vai pro barão, hein Só que não para mais de cair Ele tá full resistência Armadura Ele tá com armadura de espinho Bota Deus da morte Isso é no barão Pelo menos a visão do barão eu vou ter Splita, é só splita, velho Só splita, Fiora Vamos tentar ganhar esse jogo, velho Eu tô level 18 Voltei pro jogo Falei pra tu Eu fico atrás Recupera Depois Tem um art por aqui Mas nego nesse elo, né? Tchutou, cara Grotos Rodinho Você acha que se tornar Muno Eco é bom para subir de elo? 9? Eu tô com medo de ir pra cima A gente perdeu o jogo Olha lá o Thresh onde ele tá Eles vão pro Dragon agora Mas a Lulu usou Flash Sei lá, vai precisar de alguma coisa Será que não tá do nosso? A bot lane, ó Eu acho que eles tão do, sim Eu acho que eles tão do Olha lá a Lúcia Saiu do top Foi pro top agora Olha o doente Olha lá Vem top Thresh É o quarto dragão, velho É o quarto dragão, mano Olha o cara aqui, Udo Foi? Ah, mano Pelo amor de Deus Ah, mano Nem tinha visto o cara aqui Fiquei bem na Lulu Ah, não, velho Eu tô sinceramente, mano Tô bem triste, velho Com a situação do Logan Esse cara tá sem ult Tá caindo Tá morto Ah, não Eu tô Tô bem triste, velho Tô bem triste, rapaziada Sinceramente, velho Que tristeza, velho Isso aqui é triste, velho De assistir, mano Agora esse cara tá no barão, mano Olha lá Agora eles tão no barão, mano Oh, pelo amor de Deus, velho Oh, papo 10, rapaziada Papo 10, mano Coisa feia isso daí, mano O único que mata o Caim é o Leblanc Ô, Fiora Fala o seguinte, mano Continua splitando na bot lane Que é onde tá quebrado Daqui a pouco vai nascer mesmo Fica por lá, velho Nem fai tá com a gente, tá? Não sei, amorzão Tô triste com esses caras aqui, velho Situação Situação Líxido Que tá virando o jogo, velho Relaxa, velho Nem tito com esses caras aí Nossa, o cara fez lembrante imortal Em vez de fazer uma armadura de espinha Eu mate esse cara Eu matei ele no split ali, ó Solo Vamos ver, né É, eu vou ficar na base Fica no Caim é Blanc aí, velho Pode, vai, vai, vai pra cima desse cara Nossa senhora Tô sem morrer Tá louco? VG Agora vem ninguém aqui Ah, tristeza, velho Olha esse cara agora parado na base, mano Sinceramente, velho Me desculpe, velho Me desculpe, mas Tristeza, velho Tristeza Na moral isso aqui, velho Vou reportar esses caras Eu vou postar esse tipo de partida Porque não dá, velho Isso aí é inadmissível, velho Você jogar um jogo Mano, eu acho que esse cara Já teria tiltado Se o primeiro O primeiro head Que ele tava pegando Eu tivesse pego Sabe aquele primeiro que eu peguei e falei assim pra ele? Não, vou deixar, gente Vou deixar esse head aqui pro cara Vou deixar isso aqui pro maluco Ele teria tiltado naquele primeiro, velho Ele teria tiltado no primeiro, velho Não, não Na moral, velho Não, na moral Colou a sua cidade Depois da Fiora Ficar com o head O Lucian Quitou Passou três Passou três minutos Ele voltou E ficou na base Até quando Vou ter que aturar Esse tipo de jogador Jogando Esse tipo de jogador Ele simplesmente ignorou Tudo e todos Por um head Parou de jogar E a gente Parou de jogar E a gente Tentando ganhar Desde o início Triste O trash Disse que ia ficar A partir A partir do momento Que a Leblanc Fizesse Mais um erro Ela Enfim Ela Fez algo Que o trash Não gostou E ele ficou Na base Também Junto Com o Lucian Ovis Isso está sendo Recorrente Esses jogadores Do platina Esses jogadores Do platina Tiltam Por nada Ficam Base Tiltam Por nada Não tem como Falar mais nada A vergonha Isso aqui A vergonha Vergonha Script Desuné E firmeza FMZ A vergonha A vergonha Jogo ganho Jogo é Ganho A vergonha O cara pegar E tiltar Por causa De um Red É uma Vergonha É uma Vergonha Esse cara Aqui O cara FK Ele está jogando Super bem Super bem Ele é FK Ele foi quase Ele foi praticamente Top Dano Ele foi top Dano Estava jogando Super bem Agora tiltar Por causa De um Red Um Red Um Red Como se o Red Mudasse O jogo Como se o Red Fizesse A mudança Do LoL Vocês Que estão No Bronze Peguem O Red O Red Faz Você Subir De Elo Eu acho Que ele deve Ser Elo Job Caso Ter Jogo De Sigrid Vai Para Lúcia Eu estou Platina Agora Estou caindo Com esses Caras Não é Nem Platina É Diamante Um Cara Desse A Vergonha Do LoL Olha o Outro Aqui Diamante 4 Olha os Caras Que eu estou Caindo Contra Essa conta É Platina 4 Pelo amor De Deus Vergonha Esse cara Vou ficando Por aqui Eu vou postar Esse vídeo No meu Canal Do Youtube Tá Porque Os Viu Estava Dando Bom Estava Ficando Bom Com Runan Estava Da hora Demais O Problema É o Seguinte Pega Um Red Quita Aleblank Ficou No Mato O Terech Falou Que Aleblank Não Fez Nada Ficou Base Dois Maluco Base Pelo amor De Deus Brasil Se não é Brasil Que eu Quero Não Eu vou Postar Esse vídeo Eu quero Que vocês Me sigam Nas redes Sociais Que é Rodas Rodil Estava 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 Me Me Acompanha Por Favor Que na Minha live Está Muito Bacana Beleza Então Vamos Para Frente Vamos tocar O bar Porque Não é Esses Caras Que Vai Tiltar Nós Fica Triste Porque É o Jogo Que A gente Joga A gente Gosta A gente Ama E pega uns Caras Desse Entendeu Fico Triste Mas Espero que vocês tenham Gostado Do game Beleza Tamo Junto Valeu Fui